A realidade da vida parecem sem explicação E muitas vezes se repete como sanguíno na televisão E aí vem a realidade mostrando que não é normal Muitas coisas mudançadas acabam Muitas coisas mudançadas acabam Vou voltar, mas a gente conhecia vai ficar bem melhor Muitas coisas mudançadas acabam Muitas coisas mudançadas acabam Muitas coisas mudançadas acabam Obrigado.